A Microsoft vai lançar uma operadora virtual nos Estados Unidos. Um novo aplicativo na Windows Store chamado Cellular Data fornece acesso à internet mesmo sem redes Wi-Fi disponíveis. Isso vai ser possível porque a Microsoft vai usar redes de operadoras para distribuir pacotes de dados. O usuário precisa apenas ter um chip específico para essas redes da Microsoft e assinar um pacote. O detalhe é que os pacotes não são fixos, então o assinante pode pagar pelo que ele quiser e quando quiser. Ainda não se sabe quando esses chips começam a ser vendidos. Para mais notícias da Microsoft e do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.